Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Chaflock e bem-vindas no meu canal. Meu bom vídeozinho de hoje é uma sobremesa de gelatina de morango com iogurte que não tem nem palavras. Tá bom, minha irmã? Linda, perfeita, maravilhosa, perfeita para quando você quiser fazer assim uma sobremesa que decore aí a sua mesa e já deixe seus convidados assim tudo eufórico para comer. Gente, eu não gosto quando eu gravo vídeo e ficou assim toda viçosa, toda fresca, ó minha irmã. Essa gelatina é super econômica, super fácil, o único problema dela é que você tem que ter um pouquinho de paciência para esperar as gelatinas ficarem durinhas, porque tudo que é durinho nós gostamos. Eu tô dizendo, mulher. Gente, essa sobremesa é muito rápida e ficou a dirícia, diriciosa. Eu espero muito, termo, que vocês gostem dessa ideia. E se querem saber como fazer essa sobremesa de morango com iogurte, não saia lá e continue assistindo. A pessoa aqui. Bom, gente, eu vou utilizar essa gelatina de morango. Vamos precisar de um copo de água quente e meia xícara de água fria, porque eu quero a minha gelatina mais consistente. E morangos também. Vamos fazer a nossa gelatina conforme as instruções, colocando a água quente, mexendo um pouquinho até dissolver completamente. Depois adicionamos nossa água fria e mexemos mais um pouco. Aqui no copo eu vou colocar uns morangos no fundo para dar um tcham a mais, tá? Vamos dar uma ajeitadinha aí. E aí depois disso adicionamos nossa gelatina já pronta até a metade do copo. Fazemos isso com todos os outros copos. Para gelar eu vou querer colocar ela assim de ladinho, tá? Para ficar mais um tcham. Vamos reservar um pouquinho da nossa gelatina. Para o creme, uma lata de leite moça, metade da lata de creme de leite e iogurte natural. E alguns morangos também. No liquidificador vamos colocar nossos morangos, a lata de leite moça, o nosso creme de leite e por último o nosso iogurte natural. Agora vamos passar isso no liquidificador até ficar tudo homogêneo. Uma delícia esse creme. Nossa gelatina já está geladinha, tá? Bonitinha, gostosinha. Agora a gente vai adicionar nosso creme. Vamos completar aí o nosso copo. Eu vou deixar um espacinho aí em cima, tá bom meu povo? E depois feito isso, vamos levar para a geladeira por mais umas 3 horas. Passadas as 3 horas, a gente vai para a nossa última camada que é o restinho da gelatina que a gente reservou lá no começo do nosso vídeo. E fica muito mais bonito com ela aí, meu povo. Vamos levar para a geladeira outra vez. E já passado esse tempo, já a nossa gelatina vai ficar assim, ó. Toda linda, gostosa e maravilhosa. Eu achei lindo o resultado final. Esse creme com essa gelatina ficou tudo de bom. A minha eu fiz aí nessa taça. Então, esse ficou o resultado final do nosso vídeo, minha gente. Espero que vocês gostem dessa ideia. Então, minha gente, esse foi o nosso sobremesa. Não fica lindo se você fizer assim? As minhas eu fiz de ladinho, porque de ladinho também é bom e nós gostamos. Mulher, te concentra, mulher. E as minhas eu botei assim de ladinho para congelar as gelatinas, mas vocês podem fazer elas retinhas, tá? Sem nenhum problema, porque eu quis dar mais um tchan na minha. E a última camada de gelatina, se vocês quiserem, vocês não coloquem. É uma opção minha, que eu quis. Mas se você não quiser colocar, já de uma vez, só colocar duas camadas, que é a de gelatina e a outra do iogurte, fica ao seu critério, vai ficar perfeita do mesmo jeito. Se vocês quiserem acrescentar outra coisa também aí dentro, pode acrescentar, viu, meu povo? Essa receita é super simples, super rápida e eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na casa de vocês. E antes de terminar o vídeo, eu queria indicar o canal de uma amiga minha, que é assim, sabe? Uma coisa gostosa de se ver, de se escutar. O canal da minha amiga Mayara Chimenez, ela é maravilhosa, é lá de Fortaleza também, minha conterrânea. A gente é assim, vizinha, mas nós nunca se conhecemos lá. Lá em Fortaleza, a gente veio se conhecer nesse mundo virtual de YouTube, né? Mas tudo bem? O canal dela lá, ela tem muito vlog, ensina muita receitinha também, ela é super divertida, assim como o Joe, se não duvidar mais, minha irmã aí tem uma risada maravilhosa, assim, perfeita. Ai, encantadora. Eu sou suspeita pra falar da Mayara, tá? May, amor, cheia de tabaco, minha irmã, muito sucesso, ok? E aí, vocês, por favor, vão lá no canal da Mayara conhecer o canal dela lá, que eu tenho certeza que vocês aí vão dar uma identificada, ok, meu povo? Então, esse fica sendo o videozinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. E se gostarem do vídeo, já sabem, colocam o like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby, maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!